Olá pessoal, tudo bem? Esse ano a dengue foi cruel. Você deve conhecer alguém que teve dengue. Talvez você mesmo tenha tido dengue. Dengue tem vacina. Esse ano nós tivemos uma grande mortalidade. Mais de 1.200 pessoas morreram por causa de dengue no último ano. E dengue pode ser evitada com vacina. Até então, até uma semana atrás, nós só tínhamos vacinas para dengue que deveriam ser dadas em pessoas que só tinham tido dengue. Dengue tem vacina há muito tempo. Já existe há muito tempo a dengue váxia, que é uma vacina para pessoas que já tenham pego dengue. É uma vacina de três doses. Já existe há algum tempo. Qual que é a vantagem? Qual que é a diferença? O que tem de novidade agora, doutor? A novidade é que nós temos uma vacina nova para dengue. A vacina tem um nome engraçado. Chama Kedenga. É uma vacina japonesa que protege dos quatro sorotipos da dengue. Então, é uma vacina nova e que só precisa tomar duas doses. Essa vacina já está disponível nas clínicas de vacinação. Então, não tem ainda na rede pública. E é uma vacina que, caso nossos governantes resolvam vacinar em massa, tem grande potencial de erradicar a dengue. Eu realmente acredito que todo mundo devia cuidar do seu quintal. Mas eu não acredito que isso vá fazer extinguir a dengue com a nossa ocupação urbana que nós temos hoje. O que vai conseguir acabar com a dengue é uma vacinação em massa de pessoas com a vacina de dengue. Qual o grupo que pode tomar essa vacina, doutor? O estudo foi feito com crianças de 4 anos até pessoas de 60 anos. Então, o recomendado é para pessoas de 4 a 60 anos. Pessoas com mais idade podem tomar, doutor? Se o seu médico prescrever, ela pode ser usada off-label, né? Que é o nome que os médicos dão para isso. Para pessoas acima de 60 anos, sim. Mas a bula é de 4 a 60 anos. Deixo bem claro, tá bom? Como é que funciona essa vacina? Essa vacina, ela funciona subcutâneo. Ela é aplicada subcutâneo. E ela é feita com DNA recombinante, com pedaços do vírus. Tá bom? Ela é indicada, então, como eu expliquei para vocês, de crianças de 4 a 60 anos. Tem alguém que é contraindicado usar essa vacina, doutor? Tem. Gestante não deve usar, agora no primeiro momento, enquanto não se tem dado o suficiente. E ela não é recomendada para pessoas que tiverem alergia à primeira dose da vacina. Então, se tomou a primeira dose, teve uma reação alérgica, você não toma a segunda. Tomou a primeira dose, não teve nada, toma a segunda dose. Qual o intervalo de que deve ser tomada a segunda dose? Com 3 meses. Tá, então, tomou uma dose, 3 meses depois, toma a segunda, está imunizado. Quanto tempo tem que fazer reforço, doutor? Ainda não se sabe. Então, a outra vacina da inváxia, ela tem muitos anos já e não precisou de reforço. Essa vai ter que ser acompanhada a queda da carga viral. A pesquisa já de 5 anos ainda não precisou de reforço. Então, pode ser garantido, já que nos próximos 5 anos, provavelmente, você não vai precisar de reforço. Conforme se acompanha, pode ser que sim. Mulheres em período de amamentação, podem tomar também, doutor? Não. Então, não pode tomar nem mulheres em amamentação, nem gestantes, nem pessoas que tiveram reações à primeira dose. O pessoal quer sempre saber quanto é que custa essa vacina. Custa, pessoal, nas clínicas particulares, em torno aí de 450 reais a dose. Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Tá bom? Hoje, lembrando que hoje, dia 28 do 6 de 2023. Você pode estar vendo esse vídeo de qualquer época, porque o YouTube é perene, e aí você se informe quanto custa essa dose por aí. Dado importante, como é uma... todas as vacinas de vírus vivo atenuado, e essa vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado, quando a mulher toma essa vacina, ela deve esperar pelo menos 30 dias, o ideal 60, pra poder engravidar. Costuma dar mal-estar essa vacina, doutor? Não costuma dar mal-estar. Em geral, uma dorzinha local, em 50% das pessoas, uma ou outra cefaleia, uma ou outra, um vermelhão local. Em geral, o máximo que dá é isso, tá? Efeitos colaterais graves são raríssimos. Conta aí pra gente, você já teve dengue? Eu já tive dengue. Eu tive dengue há uns 5 anos atrás, e foi terrível. Fiquei 5 dias de cama, não fiquei imprestável. Assim que eu tive dengue, eu tomei a vacina, a antiga ainda, que tinha 3 doses. Uma curiosidade é que durante a pandemia, toda a minha família pegou dengue. Até a babá lá em casa pegou dengue. E eu não peguei. Eu acho que foi a proteção da vacina. Quanto que é a proteção dessa vacina nova, doutor? Em torno de 90%. Gente, 100% é só Deus. 90% de proteção é muito legal. Então, eu já separei a dose do pessoal lá de casa que ainda não tomou, pra que todos sejam imunizados. Um abraço aí, fiquem com Deus.